Nesse vídeo você vai conhecer o jeito mais fácil e rápido de criar um vídeo para canal Dark com IA usando a ferramenta de inteligência artificial do Mango Animate grátis. Nela você vai conseguir fazer um vídeo com avatar falante, sem marca d'água, copiando e colando sem precisar pagar nada. E se você quer aprender mais comigo a criar o seu conteúdo de uma forma estratégica e aprender a trabalhar com o programa da mãozinha desenhando do Mango Animate, é só você clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo e conhecer o meu treinamento completo. É um curso com mais de 20 módulos de conteúdo, acesso vitalício liberado, uma condição que pode mudar em qualquer momento e o meu suporte direto pelo WhatsApp para te ajudar nessa caminhada. E se você tem alguma dúvida, basta me chamar lá no Instagram. Pretendo te mostrar nesse vídeo como você pode criar o seu conteúdo completo para um canal no YouTube utilizando as funções gratuitas do Mango Animate. Eu já trouxe vídeo aqui te explicando a ferramenta do Mango AI, também já te mostrei como trabalhar com a mãozinha desenhando, mas hoje eu vou especificar tudo o que você precisa saber para montar o seu conteúdo utilizando essa ferramenta. Vamos usar a função do Mango AI para criar o nosso vídeo, mas podemos complementar essa criação usando outras ferramentas de inteligência artificial para turbinar esse vídeo. Ou seja, vamos usar a ferramenta do Mango AI para montar o nosso vídeo, para ter já o template, avatares, tudo pronto. Mas também vamos usar outra ferramenta para ter imagens para jogar nesse vídeo aqui no Mango Animate e com isso montar um conteúdo muito interessante. Quando eu falo conteúdo interessante, é a parte visual do seu vídeo, tá? Lembre-se que se você não está aparecendo e você está criando um canal Dark, a parte visual é fundamental para você conseguir a retenção de um público. Então, tá certo, aqui você consegue as imagens, consegue gerar templates, consegue adicionar avatar, porém, essa partezinha dessas imagens aqui a gente vai trocar. Por isso, vamos usar uma ferramenta geradora de imagem para trazer imagens excelentes. A primeira coisa que você vai fazer é definir se você quer um vídeo com um avatar falante ou sem avatar falante. Dependendo do tipo de vídeo que você quer fazer, você pode escolher esses templates já com avatares que seriam os narradores do seu vídeo. Caso contrário, você pode escolher criar do absoluto zero. Perceba que aqui no Mango Animate você vai ter quatro categorias. Para criar o seu vídeo, você vai escolher a segunda categoria. E nesta segunda categoria, você pode criar cenas para montar o seu vídeo. Perceba que são os mesmos templates, porém, vai mudar a forma de criação, tá? Então, para vídeo no YouTube, você vai escolher esta categoria daqui. Para o exemplo de hoje, eu vou escolher a opção de trabalhar com whiteboard. E agora, eu vou começar a personalizar este vídeo. Primeiro, eu vou trocar esse background, porque eu não acho interessante para o tipo de vídeo que eu quero fazer. Nesse caso, eu estou trabalhando com a Guerra dos Trezentos, a famosa Guerra dos Trezentos Espartanos. Esse background não tem nada a ver com o tipo de vídeo que eu vou fazer. Eu preciso trocar isso daqui. Como eu falei, você pode utilizar outras ferramentas e deve utilizar outras ferramentas geradoras de imagem para ter as imagens perfeitas, imagens com qualidade, para montar essa parte visual do seu vídeo. Nesse caso, eu vou utilizar playground.com para criar as minhas imagens. Mas fique à vontade para escolher a inteligência artificial geradora de imagem que você mais curtir, tá? Eu entrei aqui na parte de criação de imagens da Playground e comecei a gerar algumas imagens relacionadas com a história, com o vídeo que eu quero fazer, tá bom? Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas imagens para deixar de background do meu vídeo. Para trocar o background, você vai clicar aqui em background e agora você pode escolher um desses backgrounds ou simplesmente trazer uma foto que você já tenha criado aí, tá bom? Vamos subir essa do mapa. Beleza, escolhemos aqui o background, voltamos para o script e agora começamos a personalizar. Inicialmente, vamos colocar uma imagem para a intro, que também vai ser uma imagem que já baixamos relacionada com o nosso roteiro, com o nosso vídeo. Esperamos carregar e confirmamos. Aqui mesmo, você ainda pode definir, tá? Se você vai querer um avatar falante ou não. Você pode aqui escolher de última hora se você quer realmente fazer um vídeo com avatar. Então, você pode selecionar o seu avatar e colocar ele aqui. Ou se você quer trabalhar com whiteboard. Ou seja, você selecionando aqui, por exemplo, esse quadrinho, todas as suas imagens das cenas que você vai personalizar vão aparecer aqui nesse quadrinho. Que legal, né? E assim você consegue criar um vídeo bem legal. Voltamos para o script e aqui começamos a personalizar as nossas cenas. E tudo que você vai fazer aqui é pegar o seu roteiro, que você também pode gerar com a inteligência artificial. Dividir esse roteiro em partes, partes curtas e criar as cenas desse vídeo. Você só vai copiar e colar e também vai trazer as imagens que você já criou e gerou na playground.com ou em outra ferramenta geradora de imagem. Por exemplo, eu já tenho aqui várias cenas criadas. Eu vou criar uma nova com você. É só clicar aqui e adicionar uma nova cena. Eu criei o roteiro aqui utilizando o chat GPT. Então agora eu vou simplesmente copiar aqui o meu roteiro e jogar ele aqui nesse quadro de texto, que no caso será a minha quinta cena. Para cada cena eu preciso trazer uma imagem. Então trabalhe com muitas imagens para você preencher as cenas do seu vídeo, tá bom? E assim você vai criando várias cenas, vai trazendo e jogando aqui as partes do seu roteiro. Vai preenchendo aqui a sua cena, copiando e colando e trazendo imagens. E finalmente você pode escolher uma voz. Agora aqui no Mango Animate, você tem a opção de escolher as vozes do programa, as vozes da Eleven Lapse e agora as vozes da Azuri. Eles também integraram aqui a Azuri, então você vai ter aqui muitas vozes para você escolher. Eu vou escolher a voz Eleven Lapse, essa voz daqui. É uma voz que eu acho que vai ficar legal, vai ficar diferente. E vou confirmar. Lembrando que aqui a estrutura do seu vídeo é introdução, o corpo do vídeo e a conclusão. Aqui na conclusão você pode trazer outro background, subir aqui uma imagem. Vamos escolher aqui, essa do mapa mesmo. Confirmamos, esperamos carregar e confirmamos. E aqui vai ser a imagem final do nosso vídeo. Trabalhe muito bem a resolução, tá? Porque se você trouxer uma imagem como a que eu coloquei aqui no fundo nesse background, vai ter um espaço em branco. Então você precisa trabalhar imagens no formato paisagem, para que essa imagem possa preencher tudo isso daqui. Porque não temos a opção aqui de esticar a imagem. Ou se não, você pode escolher aqui outro background para adicionar no seu vídeo. Olha só, vai ficar bem legal também fazendo desse jeito. Outro background que a plataforma e que a ferramenta já te oferece aqui. Eu acho que eu vou trocar esse avatar. Eu vou escolher outro avatar aqui, que é esse. Eu curto mais a ideia para o estilo de vídeo que a gente está fazendo. Vou trazer o meu whiteboard para cá. E agora sim vai ficar perfeito, vai ficar show de bola. Concluímos tudo, personalizamos tudo. Podemos agora selecionar a resolução do nosso vídeo. Podemos adicionar uma música. Eu recomendo que você deixe sem música aqui. E podemos selecionar o formato. Claro que para o YouTube tem que ser 16 por 9. Antes de pedir para ele criar o seu vídeo, escute muito bem a voz. Inclusive, vou escutar agora aqui com você, para ver se essa voz vai ter aí uma certa relação com o personagem, o avatar que eu coloquei. Eu acho que vai ficar legal. Ok, vou deixar essa mesma e vou confirmar. Agora é só clicar aqui para criar o vídeo. Aguarde alguns minutos que ele vai estar processando, renderizando esse vídeo para você. Aqui você consegue criar vídeos de até 800 palavras. É um vídeo de vários minutos. Mas você consegue também criar outro vídeo depois e juntar em um programa de edição qualquer os seus dois vídeos ou as suas duas partes de vídeo. Eu acho que uma ajuda é tanto você utilizar essa ferramenta para começar aí a montar os seus vídeos de uma forma automática, usando inteligência artificial e sem precisar pagar nada. Fica agora com um trechinho desse vídeo que acabamos de fazer. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E a gente se vê numa próxima. Tchau! Guerra dos Trezentos Leônidas, rei de Esparta A Pérsia avança e nosso dever é proteger a Grécia. Vamos marchar para as Termópilas. Guerreiro espartano, comandarei os treinentos melhores guerreiros de Esparta. Leônidas, rei de Esparta A Pérsia avança e do keepira. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL